Opa! E aí, véi! Beleza, seus loucos! Então, mano, no vídeo de hoje eu vou falar de uma coisa... Mano, vou mostrar, na verdade, uma coisa muito boa, muito gostosinha, que é, véi, os melhores itens de evento do Roblox. Recentemente, eu gravei os piores itens de evento do Roblox. E, mano, muita gente me pediu a parte 2 e pediu pra mim também gravar os melhores itens. E, cara, tem uns itens, cara, que, mano, é tão bonito, velho, que, meu Deus, velho, quem dera voltar... Até essa asa aqui, ó, que eu tô usando é um dos melhores itens. Eu vou estar mostrando aí pra vocês. Então, cara, deixa o like aí, se inscreve no canal e também chato. Vamos lá, vamos lá. Ó, seguinte, eu não sei diretamente os itens. Eu não sei, tipo, o nome, assim, dos itens, não. Mas eu vou falar assim, velho, ó. E eu vou passar tudo aí na tela também os itens. Então, mano, vocês vão ver, vocês vão concordar comigo, meu parceiro. Seguinte, ó, o primeiro item aí é um chapéu laranja, velho. Mano, vai estar passando aí na tela, cara. E, mano, é um chapéu muito lindo, cara. É tipo essa fase aqui, ó, que eu tô agora, mano. É laranja, assim. E um chapéu. Tem esses chapéus, assim, na loja do Roblox. E, cara, tem um chapéu que é um azul, velho. Que eu acho que é, tipo, uns 2k de Obux, mano. E veio esse em evento de graça, velho. Mano, quem dera eu tivesse pegado esse evento, cara. Com certeza eu estaria usando agora. Nossa, até morri aqui. Meu Deus, cara, isso é muito ruim. Mas é isso, velho. Vamos lá pro próximo e nóis. Beleza, mano. Próximo item aqui é um... É uma cabeça de zumbi, doido. Mano, dá pra fazer tanto avatar filé com isso, cara. Só com esses dois itens aí que eu tô falando agora. Mano, vai estar passando aí na tela a cabeça de zumbi, cara. E, velho, é um item muito... Nossa, velho, que item top. Esse pá foi um negócio do Egg Hunt, cara. Eu não sei. Eu também não peguei esse evento, eu acho. Mano, isso deve ser muito antigo, cara. Mas é muito bonito, velho. E é isso, cara. Vamos lá pro próximo porque tem muito item filé, cara. Muito item bom. Mano, o próximo item, cara. Ai, é o melhor de todos, velho. É um Dominus, velho. Mano, um Dominus de evento, cara. Meu Deus, velho. Se bem que, tipo, é muito vacilo. Porque é um Dominus, mas só uma pessoa pôde pegar. Era, tipo, quem completasse um evento lá da Chaves primeiro. Eu peguei esse evento, só que eu não ganhei o Dominus, não. Vai estar passando aí na tela o Dominus, cara. E, velho, não é um Dominus... Aí que você fala, nossa, que Dominus lindo, cara. O melhor Dominus de todos. Mas, cara, é um Dominus, velho. Isso é louco, cara. Quem deram, velho. Vim de novo esse evento, mano. E, cara, pra mim, esse é o melhor item, velho. Só uma pessoa pegou, mas, né, tá de pô. É um Dominus, né, velho. Não tem o que falar. Mano, o próximo item aí, cara, é essa asa aqui, ó. Que eu tô usando. Cara, esse evento foi muito difícil. Mano, pra mim, esse evento foi o melhor do Roblox, cara. Que também é o... Mano, é o mesmo que o Dominus, cara. Pra você saber. Tinha que, tipo, pegar umas coroas. E, mano... Aí você pegava as coroas. Você pegasse três coroas. Que era em três mapas diferentes. Que era, tipo, muito difícil de pegar. Aí, cara, você ganhava a asa aqui, mano. E, cara, era... Tipo, foi um evento muito difícil, cara. Mas, valeu a pena. Porque essa asa aqui é muito linda. Vai tá passando aí na tela. Pra vocês verem melhor como que é a asa. E, cara, é muito... Muito top. Aí, velho. Quem pegasse essa asa aqui primeiro. O primeiro de todos que pegasse a asa. Ganhava o Dominus, velho. Por isso que eu tô falando. O Dominus foi o melhor item. O Dominus e esse daqui. Só que é muito difícil, cara. É só uma pessoa que pegou, velho. Então, ai, mano. Muito difícil. Mas, cara. Nossa, ainda bem que eu peguei, velho. Essa asa aqui. Eu vou tá usando essa asa aqui por mais um tempo. Porque eu acho ela muito bonita. De verdade. E é isso, cara. Vamos lá pro próximo. Porque tem mais um montão, velho. Beleza, mano. O próximo, cara. É um item muito estranho. Mas, também, é muito filé, cara. Que é, tipo, um colete, cara. Nossa, imagina você com colete jogando, velho. Ai, você vai em um jogo de tiro e com colete. Nossa, seria muito engraçado, velho. Mas, cara. É um colete, cara. Mano, é, velho. É muito bonito. Eu queria ter pegado. Só que a maioria desses itens aí que eu tô falando eu não peguei. E, tipo, é uma pena. Mas tá de boa, velho. E vai tá passando na tela o colete. Pra quem quiser ver, assim. Dar uma pesquisada aí. Podia voltar esses eventos. Só que eu acho que é, tipo, muito difícil voltar. Mas, pelo menos, tomara que venha melhores, né? Mas tá de boa. Vamos lá pro próximo, cara. Mano, o próximo, cara. Nossa, eu até gravei um vídeo recentemente falando que talvez pode voltar esse evento. E, mano, tomara que volte mesmo, cara. Vou tá esperando aí que é o evento do Instagram do Obrox. Pra mim, velho, esse foi também um dos melhores eventos, cara. Porque foi uns itens muito bonitos. Eu vou tá passando todos os itens aí do evento de Instagram. Porque foi quatro itens, se eu não me engano. E os quatro são muito bonitos, cara. Teve um chapéu assim, cara. Que... Ah, é um chapéu, velho. Eu não sei, não. Um negócio ruim tem pra boca, velho. E, cara, foi muito bonito mesmo. Muito mesmo. Foi um dos melhores eventos, cara. Tomara que volte. Provavelmente vai tá voltando aí. Eu não sei, mano. E se você não viu o vídeo, vê aí no canal, cara. Porque tá muito legal. E é uns eventos muito bons que pode tá vindo pro Obrox. E é isso, cara. Vamos lá pro próximo. Cara, o próximo... Eu não sei bem se isso é um item de evento. Mas eu acho que foi, cara. É porque eu não lembro bem. Mas eu vi um vídeo de um cara que gravou pegando. Então eu acho que é um item sim. Que, cara, eu achei muito bonito na hora que eu vi. Que é uma espada, velho. Nossa, que... Cara, uma espada de evento, cara. É louco, mano. Vai tá passando aí na tela a espada, cara. Mano, que item top, velho. Meu Deus. E é isso. Não tem muito o que falar, não. Porque também eu não peguei. Eu não lembro disso. E vamos lá pro próximo, velho. Mano, o próximo é muito bom, velho. Cara, mano. Nossa, é um item muito bonito, cara. Que é tipo... Tipo uma skin, cara. Um avatar, velho. Eu não sei se foi um boneco ou um avatar. Mas, cara, é muito lindo, velho. Vai tá passando aí na tela pra vocês verem, cara. E, mano, que item top, velho. Eu queria ter pegado isso. Com certeza eu ia usar. Porque, mano, se isso tivesse na loja seria muito caro. Certeza. Mas é isso. Não tem muito o que falar, não. Só que o item é lindo demais, cara. E é isso. Vamos lá pro próximo, velho. Que é o último também, né. O próximo e o último, velho. Então, vamos lá, cara. Mano, o próximo é um item, cara. Que eu tenho certeza que quem faz jogo no Roblox ia gostar demais, cara. Mano, com certeza se eu tivesse fazendo algum jogo no Roblox. Eu com certeza iria usar. Que é um chapéu que tem tipo um lápis, eu acho. Uma regra. Ou uma caneta. Eu não sei. Vai estar passando na tela pra vocês verem, cara. E, mano, é um item muito bonito. Principalmente pra quem faz jogo no Roblox, cara. E, velho, é isso, mano. É um item muito top, cara. É um chapéu muito filé, velho. Se vocês quiserem a parte 2, eu posso trazer. Porque tem muito mais itens top, velho. Tem uns itens aí que o Roblox trouxe aqui. Meu Deus, velho. E é isso. Se vocês quiserem a parte 2 aí, comenta aí. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho que vai me ajudar demais, cara. E é isso. Vou deixar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito longo, né. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.